O Flu abriu o placar. Boa jogada do ataque, passe de letra de Renato e Valdeir é derrubado. Pênalti, veja aí. Renato cobrou com categoria para fazer Fluminense 1 a 0. O barreiro empatou 4 minutos depois. Boa jogada pela direita, chute na trave de Cacalho e Ado, ex-Bangu, pegou o rebote para deixar tudo igual. 1 a 1. O Flu quase desempatou na bela cabeçada de Lima. Barreira também teve a sua chance no escanteio, mas Alexandre desperdiçou. O gol da vitória tricolor só veio a 6 minutos do fim. Renato, de cabeça, fez seu sétimo gol no campeonato e definiu o placar. Fluminense 2, Barreira 1. Fruminense 2, Barreira 1.